E a Justiça Federal de São Paulo suspendeu a resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que permitia a cobrança de bagagem em voos. A liminar atende a um pedido do Ministério Público Federal, que alega que a cobrança fere os direitos do consumidor. Em Rio Preto, a suspensão da cobrança extra foi comemorada por vários passageiros. Ótimo, né? Se invita um custo maior. Acho que está dentro do nosso direito e até que a justiça está fazendo justiça. É que a Justiça Federal de São Paulo derrubou na tarde desta segunda-feira a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil de cobrar pelas bagagens despachadas. O juiz entendeu que a nova regra vai contra o Código Civil e de Defesa do Consumidor. Para o Ministério Público Federal, o despacho grátis de bagagens é um direito adquirido pelo consumidor e que taxas extras podem não garantir passagens mais baratas. Cada companhia aérea iria estipular o valor e estratégias de negócios. Segundo a liminar, os descontos seriam difíceis de controlar, porque as passagens variam bastante de preço conforme dia, destino e horário. Guilherme sempre viaja com a namorada e despacha malas, pelo menos duas vezes ao ano. Com as mudanças, eles teriam que desembolsar mais dinheiro, o que pesaria no bolso. Estamos levando duas malas, uma grande e uma pequena, mas mesmo assim a gente ia ter um preço, acabar aumentando o preço a mais das bagagens. Bom, por nota, a ANAC disse que vai recorrer da decisão da Justiça. Mas a cobrança da bagagem era apenas uma das mudanças que valeriam a partir de hoje. Outras regras, essas sim, para beneficiar os passageiros, passam a ser obrigatórias. Ao vivo, de prudente, Rubens Nakato conta para a gente quais são essas mudanças. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, várias mudanças aí vieram, devem realmente beneficiar o consumidor. Tem sobre a alteração no nome da passagem sem custo, tem também o valor da passagem que é informado agora, que tem que constar lá certinho o valor cheio da passagem com as tarifas. E uma questão também importante é a questão do reembolso, que antes era feito em 30 dias, o prazo agora mudou para 7 dias. Eu estou aqui com o Almir Pereira Borges, do IBD, que é um instituto que cuida do direito do consumidor. Almir, você acredita, diante dessas mudanças aí, que elas vieram realmente para beneficiar o consumidor? Bom dia. Bom dia. Com relação às passagens, melhorou um pouco, ainda não resolveu o problema. As bagagens se tornaram outro problema para resolver. Agora, a gente viu aí que tem muitas alterações que foram feitas, pontuais, inclusive, que o consumidor tem que ficar atento nesses casos, Almir? Bom, o consumidor sempre tem que ficar atento, antes de comprar a passagem, às penalidades por cancelamento. Com relação a isso, se o consumidor adquiriu a passagem 7 dias antes do desembarque, ele tem 24 horas para cancelá-la e assim ser reembolsado integralmente. É claro que ele tem esses benefícios, mas mesmo assim ele não fica completamente livre da multa, né Almir? Não. Ultrapassando esse prazo, sendo um período mais próximo do embarque, aí o consumidor tem que pagar a multa. A resolução diz que o consumidor pode optar por uma multa de 5%, mas essa multa tem que constar na hora que ele for adquirir o bilhete. Atenção, e claro, a gente está falando então dos direitos do consumidor. O que fica a cargo das companhias aéreas, se caso elas não cumpram aí essas mudanças, o que o consumidor tem que fazer? O consumidor sempre tem que registrar a reclamação junto ao fornecedor, nesse caso as companhias aéreas. Caso não resolva o problema, buscar os órgãos de defesa para aí sim ter o seu direito adquirido. Tá certo, Almir. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente de Presidente Prudente. Então, a dica, lógico, sempre, mesmo com essas mudanças, é que o passageiro, o consumidor, fique atento a tudo que está escrito lá quando for comprar a passagem, para não sair no prejuízo depois, Jéssica. Com certeza. Obrigada aí pelas orientações, Nakato.